Se você não concorda com os valores da sua empresa hoje, tá na hora de mudar. Corre daí, porque senão vai dar ruim. Olá, se você é novo por aqui, meu nome é Ian Borges, eu sou especialista em reinvenções e minha missão aqui nesse canal é te ajudar a se tornar o CEO da sua própria vida. E por que falar de valores é tão importante hoje em dia? As empresas aí estão nesse movimento de botar na agenda, né, sustentabilidade, propósito, várias palavras lindas que muitas vezes é mais marketing do que a realidade, né, porque os valores é aquela cola da cultura ali que realmente sustenta a empresa, a forma como os chefes lidam com os seus funcionários, as equipes lidam com elas próprias, a maneira como você trata o seu cliente final, isso tudo, quando você tem valores fortes e claros, permeiam todas as ações que a empresa tem, né, os contatos com todas as áreas diferentes. E qual o problema quando você não tem um alinhamento dos seus valores pessoais com os valores da empresa? Rola frustração, rola crash, e isso daí não é sustentável, porque você passa mais de um terço da sua vida na empresa, trabalhando ali no escritório, com as pessoas ao seu redor, com o seu chefe, com a sua equipe e tal. Se você não tem valores alinhados com tudo que está sendo construído ali, cara, é infelicidade. E talvez seja o seu caso, já foi o meu, quando eu trabalhava na L'Oreal, muitos dos valores lá, quando eu era diretor, estavam desalinhados de um novo ciclo que eu estava iniciando na vida, onde eu estava buscando muito mais liberdade, muito mais paixão e sentido no que eu fazia, e lá na hora não estava me proporcionando isso, porque a minha liberdade não existia. Eu estava preso ali aos horários, ao local, estava preso a 30 dias de férias ao ano apenas, então isso tudo está vindo muito contra alguns valores essenciais, fundamentais da minha vida. Então, eu comecei a me frustrar, porque estava abrindo mão de vários sonhos meus para viver o sonho da empresa, viver o sonho dos meus gerentes, dos meus diretores, dos meus vice-presidentes, e isso, em algum momento, me gerou uma dor muito grande que eu tive que mudar. Esse aqui é um exemplo, mas tem vários outros relacionados à indústria da sua empresa. Vamos pegar um exemplo aí. Se você trabalha hoje em uma indústria alimentícia, que produz carne, aquelas produções que a gente conhece, que são zero sustentáveis na maior parte das produções, tem as exceções, mas vamos dizer que você seja vegano. Cara, olha esse desalinhamento. Não tem como ser feliz. A mesma coisa se você trabalha na indústria do cigarro, e você é super natural, cuida do seu corpo. Aqui eu extrapolei, mas imagina no dia a dia, são vários pequenos valores aí que criam a cultura de uma empresa que se hoje você não se conecta, você só está postergando um momento de decepção grande. Então vale a pena você se perguntar hoje, os meus valores estão conectados com os valores da minha empresa? O meu propósito faz sentido dentro do propósito da empresa? Se não tiver esse alinhamento, cara, está na hora de você começar a se questionar e programar uma reinvenção, porque se você seguir em frente, vai se frustrar. O salário, os benefícios, a ilusão da segurança que você tem hoje não serão suficientes. Porque quando você tem alinhamento de valores, que são as coisas mais importantes na nossa vida, são o fundamento que nos faz tomar as decisões no dia a dia, a sua vida vai ficar muito mais fluida. As coisas vão acontecer de uma maneira mais fácil, mais simples, e não vai ser sempre do contra, sempre difícil, sempre complicado, que talvez seja o caso se você está numa empresa completamente desconectada com aquilo que você acredita. A sua vida pode estar assim agora, mas não quer dizer que ela deve ficar assim para sempre. Então vá lá, faça essa reflexão, tome atitudes concretas, mesmo que elas sejam radicais, vá lá, bota na sua cabeça que você precisa mudar e fica aqui comigo, porque no canal e em vários outros formais eu vou te ajudar com o passo a passo aí para você conseguir se reinventar na sua carreira com muito mais qualidade de vida. Então se curtiu, dê o seu like, dê seu comentário aí embaixo, compartilhe com uma galera e dá uma olhada nos outros vídeos no canal para continuar nessa jornada. Valeu!